Música Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu trouxe a Marta Oi Estamos aqui na casa dela durante a minha temporada em Nova York E a gente comprou algumas coisinhas no mercado Enquanto a gente fez aquele tour pelo Whole Foods Que eu vou deixar aqui no card, caso você ainda não tenha assistido Que é um supermercado que tem opções... É maravilhoso Tem opções orgânicas, sem glúten, muitas veganas E aí a gente escolheu algumas coisas, não muitas Mas a gente quer experimentar em câmera e vocês verem a nossa reação A gente tem algumas coisas bem esquisitas que a gente tá com medo E tem outras não tanto Como é hora do almoço, a gente vai começar com o nosso almoço Marta, explica qual é a do hambúrguer A do hambúrguer foi criada pela marca Beyond Meat Que faz vários tipos de carne falsa no mercado E eles criaram esse hambúrguer com a textura bem próxima ao hambúrguer original Tanto que quando você parte ele tem aparência também E quando a gente tava fritando o cheiro Era muito parecido com o de carne, era muito estranho Você vai achar estranho, depois que você come Tipo assim, ele é uma coisa super... não sei se ele é bem, não sei se ele não digeste Mas eu fico o dia inteiro com aquele gosto na boca É muito forte, mas é muito bizarro, eu queria muito que ela me provasse E faz tempo que eu não como, sei lá, mais de um ano E dá pra comprar no Whole Foods E ele é o mesmo daquele do Bear Burger Ele tem no Bear Burger também a versão dele lá, esse mesmo hambúrguer E tem um outro também da Impossible Meat Aquele Impossible a gente também comeu em outro dia E uma coisa legal é que ele fica também na parte de carne Eles colocam esse hambúrguer, porque ele tem aparência de carne Ele fica agora também na parte das carnes, tipo, congeladas, frias no mercado Vai que alguém leva por engano e vira vegano Tá um pouco estranho esse negócio Adorei Vamos experimentar então Ai meu Deus Eu tô nervosa, parece que eu nunca comi A gente tá com um pratinho de mac and cheese e hambúrguer na nossa frente Tá muito americano esse prato, gente Bom, o segundo vocês já sabem que vai ser mac and cheese, né? Olha aí O cheiro Tá bem passada, hein, Miss Não deixou muito... Não deixei sangrar muito É que quando eu comi... Ai, que horror Eu não gostava muito É Cheers É muito engraçado Mas é gostoso, ele é bem temperado Se você tem um queijinho por cima, um ketchup Nossa Nossa, é igualzinho Nossa Sério Não é isso? Não é E tá bem passada, tô vendo aqui que tá tipo assim Ela realmente não gostava de carne sangrando Tá bem passada Quando fica um pouquinho mais mole em cerveja, gente É muito, muito igual Fica tipo... Não, engraçado porque o hambúrguer ali Eu tirei ele do plástico e ele tava tipo com uma aguinha vermelha assim Isso aí, então eu fiquei... Meu Deus Que isso Bom, aprovado Custa mais ou menos 5 dólares Dois hambúrgueres, né 6 dólares 5, 6 dólares E vale super a pena Se você tá por aí, alugou um Airbnb e tal E quer experimentar alguma coisa diferente Ou mora nos Estados Unidos Experimenta que é muito bom O segundo é um mac and cheese Da marca Daya Tá certo? Daya E ele é do sabor cheddar É... Cheddar comum Também, pelo que eu vi na... No supermercado tinha mais alguns outros sabores Mas a gente pegou esse porque é o mais tradicional O original mesmo Se você não viu, eu fiz um vídeo fazendo um mac and cheese vegano Aqui no canal, mas ele é bem mais saudável e tal Esse aqui, quando a gente colocou na panela O que a gente fez? A gente colocou água pra esquentar E a gente colocou macarrãozinho E junto, na mesma caixinha Vem, tipo, um sachê de queijo Pronto Que era bizarro Parecia, tipo, um catupiry amarelo Mas muito mais esquisito E aí, conforme a gente foi mexendo ele no macarrão Ele foi derretendo Então, o cheiro é cheiro de chulé, né? É um cheiro de chulé Infelizmente, essa é a marca mais popular do mercado Então, tipo assim, quando vai num restaurante que não é vegano Eles têm a opção de alguma coisa com queijo vegano Provavelmente vai ser esse queijo Que não é o melhor, mas estão sempre reformulando Não tem muito gosto de queijo Não tem muito gosto, não tem muito gosto Meia quentia, daquele que você tá acostumado É, mas tipo, não é ruim Não Né? Não Até que é... Mas o gosto do bem é bem forte Dá pra sentir que é a marca registrada deles É um gosto bem simples É um gosto... É um gosto bem forte de... Como se fosse um aroma de queijo, assim, parece que usaram Mas... É pegajoso É, quando você coloca na boca ele é muito pegajoso Fica tipo... Nham, nham, nham Eu gosto de mim É É que tinha que mexer, tipo, com ele com fogo aceso? Não, né? Acho que não Porque já derretou bem, né? Aprovado Não, tô aqui comendo como se não existisse amanhã Agora a gente vai pra coisa mais difícil, amiga É cheiro por último, amiga Mas ele é salgado Depois a gente tem que ir pro doce Ok Ok Confesso que eu vi isso no mercado há muito tempo Não tive coragem de comprar Especialmente exato pra ver Eu tô gripada, não consigo sentir o cheiro Obrigada Muito cheio de vinagre Cheiro de vinagre Então, é um vegan tuna Tipo um atum vegano Que vem na latinha Vem com um azeite E ele vem na aguinha Pelo que a gente leu Ele é feito de ervilha Proteína de ervilha Batata, não sei o que lá Batata, azeite, sal Temperos Seaweed Ah, aquele negócio minha que eu não gosto Que o Wheeam não deu ontem Vai seaweed, ó É Enfim, acho que vai água também Pra dar um gostinho de peixe Pode ir primeiro Mas ok Caramba Esse aqui é muito esquisito E meio que tem uma Né, uma texturinha Sei, até passa por carne moída Sei lá, de todo mundo que tá sendo triturado Mas Vou experimentar Vou esperar você pegar você também Sério, tô com muito medo desse Eu nunca tinha Nossa Não Vai Três Dois Um Não tem gosto nenhum de atúnio Não tem gosto de óleo Hum, não tem gosto bom não Vai ter comido uma lata de óleo Nossa, que horror É horrível Ai, que horror Quem come isso? Vai que se jogar o óleo fora? Não Acho que não Gente, que bizarro Mano, que gosto horrível Tem gosto de papelão Com óleo Com óleo Péssimo Não comprem Eu como de tudo Horrível A gente aproveitou Que era hora do almoço E almoçou aquilo tudo E tava bem bom Não tava? Eu tinha saudade De minha vida de ao pé Eu comia Tipo, não vegano Né, mas tipo Mac and cheese E Snuggets Assim que rolava É verdade Então dos três Das três coisas salgadas Que a gente experimentou Mac and cheese Hamburguer e tuna O tuna é o pior Né Nem explicar Tem depois o mac and cheese E depois o hamburguer Hamburguer é o melhor de todos E é muito gostoso mesmo Muita gente fala assim Ah, você é vegana E você continua Você comprou tipo carne E fala Você passa por isso? Tipo, alguém fala assim Tipo, ah, por quê? Mas gente Eu nunca parei de comer carne Porque o gosto da carne Era ruim Pelo menos não pra mim Acho que é uma coisa Muito maior, né Então eles tão querendo Criar muitas carnes Que parecem bem original Com carne de verdade Até eu acho que Pra convencer Quem come carne De que Se você tá comendo Só porque você gosta Por causa do gosto Da carne É possível É possível você comer Algo que vem das plantas E deixar os animais Em paz, né Enfim Agora temos Sobremesa Amiga, qual você quer Começar? Ai Eu acho que Ah, quero provar o brownie Tá Brownie Comprei esse brownie Na No Whole Foods Ele tava lá Em cima de De um buffet De Dessert De sobremesas Bem estratégico Pra você Tipo assim Ó Opa O caminho Vai cair na cesta Porque Nossa Mas a cara dele Tá bonita, hein Ele é bem pretinho Ó Parece muito Brownie Que a gente faz em casa E o cheiro? Hum Tem um cheiro De chocolate Vou pegar um pedaço Ó Ele é bem molinho Tomara que seja Ele é industrializado Tipo assim Não é industrializado Ele é tipo Com muita coisa Pra durar muito tempo Mas sempre tem o pé Meio atrás Eu também Tomara que seja Tears Tears Ele gruda em todos os dentes Ele não é um bolinho Mas é muito bom Mas ele é uma massinha E é bem chocolatudo Vai dar com a original Nossa, muito bom Muito bom Quanto gostou, você lembra? Acho que foi 3 dólares Nossa, muito bom Prova de cima Tomar com um cafezinho Um chá Show de bola Não tem que enxugar mais na boca Tão gostoso O próximo A gente comprou um muffin Na padaria do Whole Foods E aí é uma opção Pra você Caso venha pra cá E quer uma opção De café da manhã Gostosinha e vegana Tem E é baratinho Você lembra mais ou menos Tem de vários sabores também Acho que foi 5 dólares Ou é 3,99 Ou é 4,99 É E vem 4 Num pacotinho E olha só Ele é bem Vamos pegar um pra nós duas? Uhum A gente já comeu tanto Olha só como ele é recheado Ele é muito recheado Ele é bem fofinho E ele dura Muito tempo De blueberries Tadá Ele é muito bom Hum Nossa, tem gosto de Bolinho de vó Uhum Hum Não tem o gosto forte De industrializado Tipo aquele Aquele azeido no final Aquele azeido Você vem em hotel Tipo de bebeira de estrada Olha, tem café da manhã Doar café da manhã Aquele gosto Uhum Horrível De industrializado Dura, saturada Não sei Nossa, isso aqui é muito bom Muito bom Aprovadíssimo Aprovadíssimo Quando não sente saudade Da padaria do Brasil É só comprar um negócio desse Uhum Agora, a última coisa Que também é uma sobremesa E essa foi obra da Marta Marta, pode falar sobre a sua obra de arte Isso aqui Né, que vocês estão vendo É um brigadeiro, gente Feito com leite condensado de coco É um leite condensado industrializado Que você encontra online Ou às vezes em lojas orgânicas E eu encontro muito no Whole Foods Porque eu encontro no Whole Foods É um orgânico Que é um pouquinho diferente Mas eu não usei ele Não sei porquê Acho que eu gosto mais do gosto desse Uhum Então, é um leite condensado normal Só que a base E aí você misturou tipo cacau Cacau com manteiga vegana E ele é engraçado Porque, olha aqui Ele fica bem puxa-puxa É, essa é a marca O outro fica de boa O outro fica bem massinho E eu devia ter feito o outro, né Quando eu falo tanto do outro Eu devia ter feito o outro No Brasil a gente tem só aquela Soi Melka Aquele leite condensado de soja Que é bem forte Assim, eu só gosto de usar Tipo, dentro de bolos Ou em cobertura de coisa Porque sozinho Pra comer brigadeiro Ele fica muito forte É bem caro também, né É, tipo, sei lá Dependendo do lugar Onde eu moro é uns 10 reais É Esse aqui é tipo 3 Quando você converte, né Você compra aqui Dá quase na mesma Mas é orgânico, né É, tipo Ok, vamos lá 3 Ah, cheers Cheers Ele derreteu, você viu Ele não dá bolinha É por causa disso que eu não faço Eu faço de panela só Assim pra comer na panela Nossa, mas é muito bom É muito bom Porque o gosto do leite condensado Fica bem bom E fica sempre uma babinha no final Porque ele é muito puxa-puxa Então te parabéns, amiga Obrigada Pelo menos uma receita da minha vida Eu tenho que fazer de leite Arrasou Isso porque é de leite condensado de coco Viu? Isso é um doce normal, então Bom, então foi esse o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado De curtir Comer essas coisas com a gente A única coisa que não foi aprovada Tanto bem Sem a boca tá suja A única coisa não aprovada foi O tu, né Porque realmente não, não, não E a gente pagou tipo 5 dólares nisso Não vale a pena Não comprem Nem pra testar Pra zoar alguém Ele é orgânico ainda por cima Olha só E mesmo assim A gente vai dar pro marido dela A gente pode filmar a reação dele Sim Então é isso Muito obrigada, Marta Obrigada a você Adorei provar essas comidinhas Sim, eu também E se você gostou Comenta aqui embaixo Qual foi a comida que você mais gostaria de provar Também não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não tá inscrito Vai lá no canal da Marta Dá uma olhadinha Ela tá fazendo vídeo todos os dias Durante o mês de março E também tem vários vlogs comigo Lá no canal dela É isso Um beijo Beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau